Acabamos de participar da inauguração da estação de tratamento de águas do Paranuá, tratamento e captação de águas aqui do Paranuá. Só para você ter uma ideia, é a primeira estação de captação de água inaugurada nos últimos 30 anos. As políticas públicas não foram criadas para atender um grupo específico, mas sim ao coletivo. O mandato de Delmasso sempre vai ser voltado em defesa dos valores e princípios que formam a nossa sociedade. Delmasso é o deputado da família. Para ajudar no combate à violência contra idosos no DF, Delmasso criou o projeto de lei 1595 de 2017, que determina que os órgãos de saúde que perceberem maus-tratos aos idosos deverão notificar ao Conselho dos Direitos do Idoso e ao Ministério Público do DF. Delmasso esteve no 13º Encontro Nacional de Controle Interno em Manaus, representando a UNALI e palestrando sobre os sistemas de controle interno. Qual foi a principal demanda que você conseguiu pegar das pessoas aqui na feira de Sobradinho? Qual foi a principal demanda? Deputado, os feirantes principalmente estão reclamando muito da estrutura da feira. Requerem melhoria no estacionamento, mais segurança aqui. E eles reclamam muito também da questão dos vendedores ambulantes. Porque na concepção deles, retira eles aqui o comércio e eles pagam em costas, etc. O gabinete itinerante chegou a Sobradinho. Em seu primeiro dia de trabalho, a equipe Delmasso ouviu 613 pessoas. A segurança foi a demanda mais dita entre os moradores. Pela manhã, esteve na 4ª edição do passeio ciclístico em comemoração dia das crianças, no 4º Batalhão da Polícia Militar no Guará. E depois, na reunião do Conselho de Pastores do DF na Igreja Universal, clamando e buscando a Deus em favor do nosso país. A Igreja Unida pode mudar realidades. Delmasso, o deputado da família.